Na escola Poares do bairro Leandro, os alunos participaram de uma palestra sobre conscientização ambiental. Uma empresa de consultoria realizou a atividade. O principal objetivo da palestra hoje é esse, transformar a cabecinha deles que eles realizem atitudes pequenas para conservar o meio ambiente. E aí vai desde um banho mais rápido, sair do quarto apagar a luz, todas essas atitudes pessoais e pequenas que levam a construir um consumo sustentável. A ideia é que com o conhecimento que eles vão receber hoje e com a cartilha que será entregue para eles, que eles possam chegar em casa e estar passando para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão, a questão da conscientização ambiental. Nós estamos preservando o nosso meio ambiente para que nos próximos anos tenhamos um ambiente mais saudável, mais sustentável para nós mesmos. Vão receber uma mudinha de árvore para que eles possam fazer o plantinho em suas casas. 21 de setembro é o Dia da Árvore. No Hospital São Paulo de Chancherê vão ser distribuídas ao longo do dia 600 mudas e 300 sementes de árvores frutíferas, ornamentais e nativas. Nós, o Grupo de Humanização, juntamente com o hospital e as empresas parceiras, viemos aqui transmitir um pouco da responsabilidade social e para que a comunidade se aproxime também do ambiente hospitalar e conheça a nossa instituição. A ação é realizada em parceria com clubes de serviço, empresas privadas e universidades. À tarde, a distribuição das mudas vai ser realizada das 2h30 até as 4h30. Esta agricultora mora em Passos Maia. Como vai para casa daqui a pouco, já garantiu uma muda de jabuticaba. Eu vou plantar em casa. Eu sou agricultora. Nós temos bastante. Nós plantamos árvore. Temos japé de jabuticaba, dando a fruta também. Temos todos quantas frutas lá. Temos falta. Obrigado.